Um homem de 22 anos morreu após entrar em confronto com policiais militares em Aurora do Tocantins. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira, dia 10, após o suspeito apontar uma arma para a equipe. De acordo com a polícia militar, por volta das 4 horas, a equipe foi chamada para averiguar um crime em que os suspeitos estariam armados perto de um bar da cidade. Quando chegaram ao local, havia dois homens e um deles tinha um volume na cintura. Na abordagem, eles se separaram e um dos suspeitos conseguiu fugir. O outro foi alcançado pelos policiais, momento em que apontou a arma modelo garruxa para a equipe. Os policiais revidaram e, na troca de tiros, o homem acabou sendo ferido. Conforme a PM, ele chegou a ser socorrido por uma equipe de saúde da cidade, mas não resistiu e morreu. Com ele, foram apreendidos uma porção de crack, maconha, além de uma arma garruxa calibre .38. A PM informou que o outro suspeito não foi localizado até o momento.